Fala pessoal, chique na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, a senhora junto, carinho de vocês, a vocês que divulgam o canal, eu agradeço. Mais uma obra de Anjo do Senhor, Mensageiro do Amor na Memória, não perdida, que é a nossa intenção preservar aqui também, do igualmente eterno amigo, Gildo Rosseto Júnior. Com o tema de hoje, Ninguém Está Só. Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha deserta, fora de qualquer rota de navegação, e mais uma vez ele agradeceu. Com muita dificuldade e restos dos destroços, conseguiu montar um pequeno abrigo para se proteger do sol, de animais e, como sempre, agradeceu. Vamos para a próxima página. A cada alimento que conseguia caçar ou colher, novamente agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nubes de fumaça. Desesperado e muito revoltado, gritou. O pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fizeste isto comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente. No dia seguinte, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Próxima folha. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. É comum sentirmos-nos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Próxima página. Lembre-se, se um dia seu único abrigo estiver em chamas, este pode ser o sinal de fumaça e fará chegar até você a graça divina. Para cada pensamento nosso, Deus tem uma resposta positiva. Acredite nisto. Acredito que essa mensagem foi para mim hoje também, viu pessoal? Confesso para vocês que teórica a gente dá umas balançadas na vida. E a gente não pode, né? Tem que segurar na mão de Deus, Nossa Senhora e caminhar. Pessoal, uma excelente segunda-feira. Maravilhoso começo de semana. Muito Deus, muita luz. Até uma próxima, quem sabe. E vamos lá. Chique na bota. Acordar para a vida. Uou!